O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem, cicatriz e passagem na cadeia Tatuagem, cicatriz e passagem na cadeia Tatuagem, cicatriz e passagem na cadeia Mano, já arrumei até um passinho, ó Passagem na cadeia O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem, cicatriz e passagem na cadeia